Você vê que há uma ampliação do número de participantes, o número de nadadores nas categorias de base. Está aumentando ou está diminuindo com o passar do tempo? Então, eu acho que aí... O que você acha disso? Existe, vamos chamar assim, a iniciação de um modo geral, a iniciação da natação, hoje ela ocupou um espaço significativo. Porque hoje existe uma preocupação muito grande em se ensinar as crianças a nadarem. Sim. Pelo simples fato de uma sobrevivência natural. Se você não souber nadar, você corre o risco de se afogar. Com certeza. Seja em uma piscina recreativa, seja em um rio, em um mar, onde você esteja usando. Então, existe esse aumento da procura para a iniciação. Sim. Mais para frente, se a gente considerar a natação pré-competitiva, por exemplo, já existe uma queda significativa. Há tempos atrás, há 15, 20, 30, 40 anos atrás, as crianças não tinham, como eu, nós não tínhamos muitas opções de lazer. Então, para mim, o ir na piscina e fazer parte de uma equipe de natação já era o meu lazer. Uma coisa significativa. Era significativa. Muito importante para a minha formação. Sim. Mas, hoje, não. Você tem inúmeras outras opções atrativas, como o celular, por exemplo. O celular, hoje, em alguns momentos, ele é extremamente nocivo. Sim. Porque a pessoa acaba ficando olhando para aquilo horas e horas. e deixa ele praticar um esporte que seria muito importante para a formação dele. Então, eu acho... Eu posso fazer esse paralelo de o número de pessoas adolescentes que praticavam natação há 20, 30 anos atrás era maior. Sim. Eu acho que hoje tem menos adolescentes praticando a natação e esporte competitivo de um modo geral. Mas, eu acho que, dependendo muito do profissional que está atuando naquele setor, se você encarar aquilo como uma ação onde você vai ser responsável nos seus horários, nas suas atitudes, o pessoal acaba pegando o seu jeito. E isso faz com que você tenha um grupo bastante coeso, comprando a sua ideia, a sua proposta. Então, eu acho muito importante você procurar um lugar onde exista essa responsabilidade para que as crianças aprendam que tudo tem início, meio e fim. Disciplina. É, disciplina. Disciplina. Você tem horário para chegar, você tem horário para terminar, você tem todos os seus compromissos. Eu acho que nós temos que... Porque o brasileiro, de um modo geral, ele é muito relapso em relação a horários. Sim, sim. Então, começa por volta de três horas da tarde. Não é assim. O treino começa às três, e às três não é três e um. E nem dois para as três, é às três. Então, é disciplina. Então, eu não sei o quanto é bom ou não, mas nós tivemos um serviço militar na época que nós aprendemos muitas responsabilidades. Então, eu acho que certas atitudes acabam auxiliando na formação daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, que vai se tornar um adulto e vai poder estar mudando uma realidade nossa. Então, é isso!